Não há quem resista a um pedaço de chocolate, não é mesmo? Mas para que o chocolate fique verdadeiramente gostoso, é preciso saber usar os diversos tipos de cacau da melhor maneira. Foi pensando nisto que o Senai trouxe um mestre experto em chocolate diretamente da França. Foram dez dias de treinamento em que os instrutores do Senai e empresários do setor aprenderam sobre técnicas com cacau, tecnologias aplicadas na produção de chocolate e muito mais. Eu acho que a grande importância é a gente estar fazendo esse intercâmbio com o mestre da chocolataria francesa, trazendo as tendências que tem lá fora no mercado europeu, para que a gente possa aplicar aqui dentro do nosso mercado. Agora os instrutores do Senai Taguatinga estão capacitados a ensinar a melhor forma de usar o cacau e o chocolate nas suas receitas. Venha conhecer a nossa cozinha e os cursos oferecidos.